Oi gente! Pra quem não me conhece meu nome é Luana E o meu é Carol Meu nome é Luana e meu nome é Laura Nós somos do canal 2Girls E nós somos do canal Velha Story Oficial Nunca mais Como vocês podem ver a gente tá com pessoas especiais aqui né As gêmeas Eu sei, eu sou maravilhosa Muito especial Ela é minha chará gente E elas não são chará de ninguém mesmo A gente é uma dupla E a gente é outra A gente é uma dupla chará Vocês são uma dupla dupla E no vídeo de hoje como vocês viram aqui no título Elas vão ensinar a gente a dançar e a coreografia Do Na United Que é a música Paraná Vai ser só essa música Porque nós queremos aprender essa música Que a gente já viu várias vezes elas dançarem E a gente queria muito aprender A gente tem seguidoras também que amam Que eu sei que vocês comentaram no outro vídeo e tal É E a gente tá adorando esse grupo né Verdade, a gente tá muito... Não sei se vocês iam falar banda Não é banda E só dando um aviso A gente não sabe a coreografia certa, certa como eles dançam Mas a gente vai ensinar elas do jeito que a gente sabe E pra quem gosta A gente fez um vídeo reagindo com a nossa mãe Esse grupo, então... Tá bem legal, vamos lá no canal Vou deixar aqui nos cards, aqui ou aqui, não sei, tá? Mas enfim, chega de enrolar e vamos pro vídeo Ah, eu não sei de nada Então a gente vai começar pelo... Que eu sou Fábio né, que é a parte do refrão A gente só vai ensinar a parte do refrão Tem coisa antes, tem coisa antes, mas a gente só vai ensinar o refrão que é mais pra mim Tá, então ó... Primeiro vocês vão girar pra cá Tipo, vocês estão... Vocês estão paradas assim E vocês vão vir pra cá Isso E daí vocês vão girar um pouquinho assim E daí vai abaixar a mão esquerda e a direita depois É E daí vocês vão dar um pulinho e virar Ah, virar assim? É, virar assim E daí vocês vão girar de novo E daí abaixa a direita primeiro e depois a esquerda Vira pra frente de novo Isso, agora bota a música pra ver se elas... Tá, só isso Paraná é Paraná é Paraná é Paraná é Paraná é Também que eu falei braço esquerdo Direito Tá, então se vocês estão aqui Braço direito e esquerdo Vocês vão pra frente Daí vocês vão fazer assim ó As mãos assim Daí vocês vão fazer um Dois Daí no terceiro vai subir a perna com a mão junto Vai descer Fazer dois assim Não, é só Calma, calma Vocês estão assim Tá Direito e esquerda Todo mundo tem isso aí Direito e esquerda virou Daí vocês vão pra frente Vocês param assim Vocês vão mexer o ombro junto, tá? Esqueçam essa frase Tem que mexer o ombro junto Um Dois Três Quatro Parou aqui Assim? Parou aqui Agora vocês vão fazer uma vez isso aqui ó Pegou a perna Mexe a perna junto ó Ah tá Entendeu? Tá Aí vocês vão vir Bota a perna pra trás E mais E mais isso aqui Tá Meu Deus, eu tô aprendendo Uma vez Tá, uma vez Recapitulando Então aqui 10 minutos, 10 minutos Paraná 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 Meu Deus, gente É rápido Nossa Tá, vai Tá, pegada Vamos treinar com música agora Tá, vai Bota a música Ah, é uma vez cruz Ah, até que mais ou menos Tá, mais ou menos Agora nesse eeeee Que ela faz Vocês vão andar pra trás assim ó Abre a perna Fecha e bate amor Bota pra cima Tu vai virar Abre a perna Como? Assim ó Vocês vão estar parada Aqui 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 Vocês vão vir pra frente Vão juntar as pernas Tem que ser muito rápido Porque a música é rápida Vocês vão fazer isso aqui Junta E faz Ah, tá Entendeu? Tá Quantas vezes? Mais quatro Dois pra cada lado Ó Tá, tá 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 Entendi Entendeu, né? Não Tá Ai, meu Deus Calma Ai, meu Deus Eu Children Desen vorbei pra frente Tá, vocês terminaram aqui Tá Vocês vão juntar o pé e depois vocês vão... Tá, é só uma vez aqui, daí a gente já... É, vocês vão fazer isso aqui e vão juntar os pés. Tem que ser muito rápido. E daí vocês vão virar pra direita. Tá. Tá bom. E daí depois eu vou pra frente. Um, dois, três. Paranáê, 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 Paranáê. Paranáê, 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 Paranáê. Olha lá, acho que eu estou set. Acho que agora mais. Bota a música. Bota a música. Paranáê, 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 Paranáê. E aí a gente vai voltar pra frente dessa parte assim assim ó quando a perna desce o braço ajuda 1 2 3 3 3 3 3 depois tá calma parou aqui no terceiro deixa a perna parada agora vocês vão puxar o braço ó a perna direita vai ficar parada quando vocês botar o braço vão puxar a perna esquerda pra trás depois vocês vão cruzar atrás a perna assim e assim depois vai voltar com a perna esquerda pra frente de novo ó vocês estão parados com a direita aqui né depois de fazer esse negocinho aqui vocês vão puxar a mão pra cima cruzar a esquerda e botar de voo ah tá entendi isso é isso sei tá bom então tá aqui vocês estão aqui parados vocês vão fazer 1 2 3 4 vocês vão me girando vocês estão aqui parados vocês vão fazer 1 2 3 4 Ah, primeiro assim, depois assim, depois assim. Pra ficar maneiro, dá um lindo. Alto! Alto em cima. Alto em cima. Alto em cima. Alto em cima. Tu começa com qual braço? Direito, ó. Um, dois, três, quatro. Tô falando aqui em cima. Direito. Ah, tá. Então, faz de novo. Um, dois, três, quatro. No quatro é que dá pra pegar? É, só que isso tem que ser muito rápido. Vocês estão parados aqui, os pés de vocês vão estar assim. Vocês estão parados aqui. Agora vocês vão ter que puxar Vocês vão... Vocês vão ter que cruzar a perna esquerda lá frente. E vão bater a mão aqui embaixo, ó. Daí vocês vão estar parados aqui. Vocês vão ter que fazer assim. Tipo, pra frente. Vocês vão pro lado aqui. Vocês vão dar um pulinho e bater a palma. Daí vocês vão fazer zoom, zoom, zoom. Daí vocês, a perna esquerda vai estar pra frente. Daí vocês puxam lá pra trás. E fazem assim. Hã? Tá, ó. Tá, vamos tentar. O que você faz? Um, dois, três. Cruzou. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá, mas não tinha quem pegar e voltar? Com a perna. Vai de novo. Vai. Dois, três. Ó, vocês vão cruzar pra trás da esquerda e botar de volta. Ah, tá. De novo, de novo, de novo, de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Gente, não é impossível. Não é impossível. Nada é impossível. Vai. Meu Deus. Vai de novo. Deixa eu analisar vocês. Eu não vou aproveitar. É, pois é. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, tá, tá. Agora tudo faz sentido. Ah, entendi. Agora eu vi. É que ela tava assim, entendeu? É verdade. Então não dá pra enxergar elas dançando. Vai. Vai, vai. Um, dois, três. Ah, tá. Chega. Chega. Boom, boom, boom. Dois, dois, dois. E aí, gonna like, oh, oh. Vai repetir depois. Tá. Repete. Nossa, é muito difícil, gente. Gente, não dá antes. Não podia só dançar assim. Tipo... Pois é. Tá, vai. Vamos de novo. Desde o início agora. Ai! Com a música? Aham. Ai, eu tive que... Já errei também. Já errei. Já errei. Tá mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Vamos tentar mais ou menos com a música. Isso. Depois, ao respeito, já vai ser realidade. Que daí a gente dá as primeiras e depois vocês dançam sozinhos. Isso, isso. Tá falando que a gente tá no final. Só pra ver se vocês aprenderam. Aham, tá. Aham. Só perreio. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau , tchau, tchau. Agora é a cantadeira Agora é a Carol É, foi errado, vai Caralho Vai gente, vai No momento Não tá muito sério É a gente que não sabe ensinar? Eu acho que é elas que não sabem ensinar É verdade, mentira Mentira, mentira É difícil Eu tava ali sentada Tá tão ruim Não Cara, não Vocês não fizeram essa parte aqui Qual? Vocês fizeram assim, já viraram assim Ah tá Desculpa Vem uma seguidora nossa aqui pra gente dançar balé Diz que ia pra nós ficar na zumba Agora só falta vocês falar pra nós ficar na zumba mesmo Tudo bem Beijo Bom gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham aprendido em casa com essas duas aqui, pelo amor de Deus Não deu certo, como vocês podem ver Mas... Estão quase, estão no caminho Assim ó, a gente não aprendeu, but A gente não vai desistir But now Mas a gente não vai desistir E ainda a gente vai postar um vídeo no nosso Instagram Com elas dançando na United Quando a gente souber toda a coreografia Então coloque aqui embaixo Se vocês acharem que a gente dançou bem ou não, óbvio que não Eu acho que a gente arrasou Eu e a Carol Elas arrasaram Quem é nosso seguidor fiel vai falar que a gente arrasou? Beijo Beijo Gente, é tudo questão de prática A gente vai praticar e nós vamos conseguir, né Carol? É Nós vamos passar no feed dançando, nós quatro O quê? Vamos passar no feed nós dançando E depois eu passo no YouTube a coreografia também Quando nós souber, nós vamos treinar bastante Mas esperamos que vocês tenham gostado do vídeo Daí o que é pra fazer meninas? O que é pra fazer? Deixar o like Se inscrever Se inscreve no nosso canal também Segue a gente no Instagram Não precisa seguir elas no Instagram não Só segue nós Segue todo mundo no Instagram Vou deixar o canal delas aqui embaixo pra vocês lá Isso aí, se inscrevam E tem vídeo com elas também lá no nosso canal Tem vídeo com elas Que vai ter vídeo nosso lá Vai E tá bem legal, né? Mo... Então é isso, gente Um beijo pra vocês Tchau Beijo, tchau